A IODFM traz pra você mais um programa, Orvalho Sertanejo, com a apresentação do Locutor Secreto. É isso aí, minha gente. Bom dia a todos os ouvintes aí da IODFM. Eita, coisa boa, né? Hoje eu estou aqui pra poder levar aí até a sua residência, onde você estiver com o seu radinho ligado, mais esse programa Chornadinho, né? Orvalho Sertanejo no comando do Locutor Secreto. Esse que vos fala é o Locutor Secreto. E hoje, com muito carinho, né? Eu quero oferecer essa música para toda a população, né? Aqui de Vieira, que curte aí o Orvalho Sertanejo no comando do Locutor Secreto. E em especial, essa música eu quero mandar pra Rose. É a Rose lá do Correio. Ela estava reclamando comigo que eu não estou mandando mais aquele alô pra ela, né? Quero mandar pra ela, pra toda a sua família aí em geral. E curtindo esse musicão, é com vocês aí, hein? No praão da noite, no rompendo dia, chama Pai Noel, chama Mãe Maria. No praão da noite, no rompendo dia, chama Pai Noel, chama Mãe Maria. Pra me defender, deficiçaria. Sarabá, ô Pai João, sarabá a Mãe Maria. Sarabá, fogô de um banho, sarabá, espelada guia. Pra me defender, deficiçaria. Sarabá, ô Pai João, sarabá a Mãe Maria. Sarabá, fogô de um banho, sarabá, estrelada guia. No praão da noite, no rompendo dia, chama Pai Noel, chama Mãe Maria. No praão da noite, no rompendo dia, chama Pai Noel, chama Mãe Maria. Pra me defender, deficiçaria. Sarabá, ô Pai João, sarabá a Mãe Maria. Sarabá, fogô de um banho, sarabá, estrelada guia. Pra me defender, deficiçaria. Sarabá, ô Pai João, sarabá a Mãe Maria. Sarabá, fogô de um banho, sarabá, estrelada guia. Sarabá, fogô de um banho, sarabá, estrelada guia. specifications regiões regiões regiões. pela atenção. Também, né, gente, olha só, quero agradecer aí a todo o pessoal, né, que ligou aí, é, mandando aqueles parabéns aí pro locutor secreto, né, que fez aniversário no dia 11 de maio, quero agradecer de coração a todos vocês, né, é, com muito carinho que o locutor secreto agradece aí, é, o apoio, a colaboração de todos vocês, né, que participaram, né, e tem gente que ganhou um prêmio, né, é, tem duas pessoas aí que foi sorteada e ganhou um CD de presente, eu quero fazer o possível, né, pra poder entregar esse CD a vocês pessoalmente, né, e conhecer vocês aí, tem muita gente que não conhece o locutor secreto ainda, né, o locutor secreto, olha, ele é cabeludo, né, Ailton? Ailton, o locutor secreto não é cabeludo? Com certeza. Aí, gente, olha, tá vendo? Ailton confirmou, hein, é isso aí, quero agradecer de coração, bom, gente, eu acho que eu não vou falar muito não, né, vamos ouvir mais música, daqui a pouquinho eu vou estar falando mais aí, e vamos lá curtir música bonita. Saio pra dançar, borró e o meu amigo pra beber pinga, gosto de carro importado e o meu amigo de pinga, ando em cavalo de raça e o meu amigo anda na pinga, se pra mim chove dinheiro pro meu amigo pinga, com o dinheiro que eu tenho eu tô no meio da mulherada, meu amigo no boteco, a boteco, a boteca e amanhece no boteco o dia inteiro, no boteco escurece no boteco e desmaia no boteco e a mulher aguentando quieto, dormindo sem ter o treco, sozinho em casa. tomo cerveja gelada e o meu amigo pinga, tomo cerveja gelada e o meu amigo pinga, bebo whisky importado e o meu amigo pinga, pra mim não falta mulher e pro meu amigo não falta pinga, durmo cheirando perfume o meu amigo pinga, com o dinheiro que eu tenho eu tô no meio da mulherada, meu amigo no boteco, a boteca e amanhece no boteco o dia inteiro, no boteco escurece no boteco e desmaia no boteco e a mulher aguentando quieto, dormindo sem ter o treco, sozinho em casa. tomo cerveja gelada e o meu amigo pinga, bebo whisky importado e o meu amigo pinga, pra mim não falta mulher e pro meu amigo não falta pinga, durmo cheirando perfume o meu amigo pinga, com o dinheiro que eu tenho eu tô no meio da mulherada, meu amigo no boteco, só boteco, boteca e amanhece no boteco o dia inteiro, no boteco escurece no boteco e desmaia no boteco e a mulher aguentando quieto, sentindo falta do treco, sozinho em casa. É, essa aí ó, é só pra quem gosta de pinga, olha só, quem gosta da danada, da marvada, da pinga né, aquela amarelinha, aquela branquinha, aquela purinha né, quem sabe apreciar né, é um bom aperitivo. Eita coisa boa! Bom gente, olha só, teve uma pessoa que me ligou essa semana, me cobrando né, me cobrando que eu tô bonito, eu tô bonito, olha só, e essa música ela ofereceu pra mim, vê só se pode, louco, tô secreto ó, não é brincadeira não, só essa meninada mesmo fazer um negócio desse comigo. Olha aí, vamos soltar aquela música aí ó, olha só o que fizeram pra mim, vê aí, escuta só. Ai, se essa moda pega, eu tô bonito, se essa moda pega, eu tô bonito, mulherada se atraca disputando no tapa, pra ficar comigo. Se essa moda pega, eu tô bonito, se essa moda pega, eu tô bonito. Mulherada se atraca disputando no tapa, pra ficar comigo. Se essa moda pega, eu tô bonito. Eu nem estou no sucesso, já estou dando trabalho, tô parecendo um coringa, procurado no baralho. Onde quer que eu esteja, show bailar o cabaré, mesmo andando na lona, tá assim de gostosona, no meu pé. Ai, se essa moda pega, eu tô bonito, se essa moda pega, Eu tô bonito. Mulherada se atraca disputando no tapa, pra ficar comigo. Se essa moda pega, eu tô bonito. Mesmo não tendo dinheiro, não tenho que reclamar. Cada dia um convite, cada dia um lugar. No meio das andorinhas, tô igual um gavião. A minha agenda lotada, nos braços da mulherada. Oh, tremão. Se essa moda pega, eu tô bonito. Se essa moda pega, eu tô bonito. Mulherada se atraca disputando no tapa, pra ficar comigo. Se essa moda pega, eu tô bonito. Se essa moda pega, eu tô bonito. Mulherada se atraca disputando no tapa, pra ficar comigo. Mesmo não tendo dinheiro, não tenho que reclamar. Cada dia um convite, cada dia um lugar. Em meio das andorinhas, tô igual um gavião. Em meio das andorinhas, tô igual um gavião. Em meio das andorinhas, tô igual um gavião. Mulherada se atraca disputando no tapa, pra ficar comigo. É isso aí, minha gente. Coisa boa, né? Quero agradecer, olha, a Bruna de Oliveira, né? O nosso amigo Routinal de Oliveira. Olha só, rapaz. É chamado de Naldin. É isso aí. Quero agradecer a ele e a Bruna. O Tonho Canto, o Pastel, né? O nosso amigo Ailton. É, o Wagner. É, o Wagner Vilela. Também que tem o programa aí, né? É, com muito carinho. Quero agradecer a vocês, né? O nosso amigo Isaac. É, também. Aquele grande abraço pra vocês aí. Obrigado pela mensagem que vocês mandaram pra mim, hein? Muito obrigado mesmo de coração, né? E agora eu vou oferecer pra vocês, né? Já que vocês ofereceram pra mim, né? Uma mensagem. Eu vou oferecer uma música pra vocês curtirem aí com muito carinho. E muito obrigado mesmo de coração, hein? Me chamar de para você falei assim. Música Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra de tudo que vivemos Das tardes de domingo, da mágica noia Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá No porta-retrato, a gente se abraçando Momentos que ficaram difíceis de esquecer Oh, 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 te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Ficar sem você não dá É isso aí minha gente Esse é o programa, né Orvalho Sertanejo no comando Locutor Secreto Esse é o programa onde você participa, se diverte e ainda ganha prêmio, né Que coisa boa, né Onde você pode participar, brincar e ajudar a gente a fazer esse programa Chornadinho, chornadinho, né Quero agradecer a todo o pessoal aí do Cruzeiro Que tá sempre ligadinho Todo o pessoal também aí do Calado, né Do Palmital Coisa boa, né Tem gente especial lá no Palmital Que tá sempre ligando e participando E a gente ajudando, né A gente fazer esse programa chornadinho, chornadinho, né Com muito carinho Quero agradecer a todo o pessoal, né Que deixa a voz do Locutor Secreto entrar em seus lares, né Eita, coisa boa, hein Até parece que ele fala bonito assim Que coisa, gente É muito bom, né Saber que do outro lado aí vocês estão curtindo, né E ajudando a gente a fazer esse programinha Chornadinho, chornadinho, né E agora eu quero oferecer essa música, né Para o nosso amigo Aurélio Galo Ele falou que eu não mando música pra ele Olha só Tá reclamando lá que eu não mando música pra ele Quero mandar também para um ouvinte especial lá do Mercado Campestre, né A Jane É, a Jane Tá reclamando também que eu não mandei música pra ela Mandei pras outras meninas, não mandei pra ela Agora eu tô mandando essa música especial pra ela E ela vai curtir agora com muito carinho Juntinho com vocês aí, hein Hey Jude Não fique assim Sabe a vida ainda é bela Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Por que chorar por alguém que não te amarrar? Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar, você vai ver Muita coisa vai fazer Você mudar Não tem mais razão de ser Nesta tristeza E se alguém te faz sofrer Pra te lembrar Eu quero ouvir vocês mais Na, 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 na Hey Jude Olha pra mim Veja o dia Bom e salindo Esqueça Esqueça De tudo que aconteceu Amanhã será Um novo dia Muita coisa vai fazer Você mudar Não tem mais razão de ser Esta tristeza E se alguém te faz sofrer Pra te lembrar Mais vale tentar viver Que esperança Da, na, 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 na La, na, 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 na Ei Jude Não fique assim Sabe a vida Ainda é dela Esqueça De tudo que aconteceu Arranhecerá o novo dia Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ei voceis voceis Lá, lá, lá 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 Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá 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 L La 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 É isso aí, você curtiu mais esse musicão, né? Eita coisa boa, né? Olha, gente, eu quero agora falar pra todos vocês, né? Que estão ouvindo o Locutor Secreto. Esse é o programa, né? Orvalho Sertanejo, onde você participa, se diverte e ainda ganha prêmio. Aí o pessoal, ganha prêmio? Peraí, pra ganhar prêmio, eu tenho que fazer uma pergunta, né? E eu fazendo a pergunta, é claro que você acertando, você vai ganhar aquele prêmio, né? Aquele presente aí do programa. Mas agora eu quero falar pra vocês que estão ligadinhos, que curtem aí a música sertaneja, Norvalho Sertanejo, é, no comando aqui o Locutor Secreto. É o seguinte, você que às vezes quer pedir uma música, né? Quer ouvir uma música, você ligue 26410049, né? E peça lá pro nosso amigo Isaac notar, né? Que você quer ouvir no programa do Locutor Secreto a música tal, tal. E eu, na hora que eu fizer a minha gravação no meu programa, eu colocarei a sua música com muito carinho, né? E quero que você participe, né? Dizendo aí qual é a música que você quer ouvir. E nós estamos aqui, né? De todo o coração aí, pra poder mandar essa música pra você, esse musicão, né? É isso aí, daqui a pouquinho fique ligadinho, porque eu vou estar fazendo perguntas pra você poder ganhar prêmio, né? Você sabe que esse é o programa, onde você participa, se diverte e ganha prêmio. E com isso, né, a gente vai curtir mais uma musiquinha. É, musiquinha não, é musicão mesmo. E vamos lá. Aceita o seu adeus Tudo bem Difícil é suportar as consequências O desprezo não é fácil pra ninguém Não consigo conviver Com a sua ausência Mas, se essa é a sua vontade Pode rir Aceitarei a despedida Se não sou parte Se não sou parte Da sua felicidade Ando e não quero Atrapalhar A sua vida O amor não deve ser Uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Ruple as asas Vá pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Eu sou parte Eu sou parte Pode rir, aceitarei a despedida, se não sou parte da sua felicidade. Também não quero atrapalhar a sua vida, o amor não deve ser uma prisão. Nem mesmo o laço da paixão pode impedir a liberdade. Rufle as asas, vá pousar em outro ninho, mas não deixe em meu caminho. Os rastros tristes da saudade. Esse Tony não é fácil não, ele chamou o locutor secreto pelo nome, né? E você que tá aí ligadinho descobriu, né? Que coisa, só o Tony mesmo pra fazer um negócio desse. Bom, quero agradecer a todos vocês aí de coração pela participação e por se divertir junto com a gente. O nosso dever aqui é levar aí até você a música sertaneja, onde você pode curtir e ajudar a gente a fazer esse programa chonadinho, chonadinho. Olha, agora tá na hora de eu dar aquela molhada nas palavras. Vamos lá? Precisando copiar suas chaves? Trocar sua fechadura? Vá ao chaveiro Bom Sucesso e fale com o Ritterust. Lá você conta com a mais alta qualidade de serviços especializados. O telefone é o 2641-1133 ou 8154-3499. Chaveiro Bom Sucesso. Fica na estrada Teresópolis Friburgo, quilômetro 28, em Bom Sucesso. Se o sofá está velho e você acha que não tem concerto, não se preocupe. Chegou em Bom Sucesso o serviço de estofamento Luiz Canhoto. Concertos de cadeira, sofá, forro, bancos de carro e muito mais. Serviço de estofamento é com Luiz Canhoto. Em Bom Sucesso, telefone 2641-1684 ao lado da TMO. Luz e Perfeição, salão unissex. Todo tratamento de beleza que seus cabelos precisam. Sob direção de Nilceia, em Bom Sucesso. Ao lado da TMO. Telefone 2641-1133. TMO. Instalações elétricas, hidráulicas, linhas telefônicas, conserto de eletrodomésticos em geral, montagem de padrões elétricos e geradores, e também antenas parabólicas, instalação de placa termossolar, portão eletrônico e serviço de obra e terraplenagem. Tudo isso bem pertinho de você. Sob direção de Ozeias. Em Bom Sucesso, telefone 2641-1277. Ozeias. 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 Ozeias.